A gente está aqui de novo nessa sessão de antigüidades e ferramentas. Aqui é a outra parte da feira. A parte de terra, viu, gente? Isso aqui, ó. Feito o bloco aqui e aqui. Gostoso, os armários? Um armário de ferramentas para mecânicos, né? Cadeirinha de praia. Está aqui uma linda tarde para ver. 15 graus. Vente no frio. Tempia. Atividades? Olha aí, ó. Porrada, né? Aqui. 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 Tem coisas aqui do Arco da Abelha. Pegar um monte de falantes. Tem pia, ó. Aqui com o meu esbojo. Tem escada. Aí, Renato, comprei um negócio aqui. Aqui. Pra quê que é isso? A pistola? Ferramenta velha. Cépa a quê? Tudo ferrujado? Esse sépalo tem alguma utilidade? Tem. Essa ferramenta? Só diz que tem utilidade. Você vai sempre com alguma coisinha aqui na sessão. Fotuca daqui, fotuca de lá. Sempre sai com alguma coisinha, não é, gente? Um negócio. Aqui. Fica! Fim deia. Fim deia. Fim. Fim que deia eu gosto aqui. Fim deia. Fim. Fim deia. Fim deia. Fim deia. Fim deia. Fóbile até ficar pöntil É bocadil Vem aqui até ficar Abre o bicho, anda. A galera, vai lá Isso 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 é muito sequinho, né? A gente tem uma velha Começou por uma velha, senão não vai passar Mas ali tem furadeira, Jorge, ó Você quer uma furadeira? Tem uma velha É um terreno bem grande Essa p...ilha toda O que é louco, senhor? O que é louco? O Mercado das Pugas do Singletal New Jersey É um terreno bem grande Tipo um sítio, sabe? O Parque Avenue O que é engraçado aqui é todo de terra Aqui tem mais antiquidade A gente pipoca no ar de novo Olha que engraçado isso aqui O que é isso aqui? Não sei Sei lá Ali é negócio de chá Qual? Isso aqui é aquecimento? Isso aqui é aquecimento Gente, olha Limitamos a lareira Olha que lindo Esse aí, né? É, esse aqui Limitamos a lareira Uma mesinha Aqui é o cimento também Aqui você põe um botijão de gás Aqui é o negócio de água Aqui é o negócio de água Esse aqui é o defumador É o defumador? É, aqui ó Electric smoke Armador elétrico Escutou inglês Defumador? Aham Escuta inglês, francês e espanhol Um defumador Pra você defumar galinha Porco Você põe em vidro Fazer bacon Você pode produzir seu próprio bacon Ah, ela vai aquecendo e... É E defumador Fazer um pouco de fabricação O próprio bacon Você coloca um pedaço de toicinho Lá e defumador É isso, gente Olha Ah, você quer comprar essa escala, Jorge? Essa escala é grande, hein? Parece que é gás isso aí O que é isso? Vai fazer o que? É um aquecedor É um aquecedor diferente Diferente, ó Esse aqui é se você coloca... Você coloca um botijãozinho de gás? Gás, P-W-R, equipamento Olha que caramba Aqui é isso aí É o que é esse aqui Diga, diga E esses escala em você? Desce, você precisa? Não, eu já Se você falou pra consertar a casa Consertar a casa Olha, que é essa? Tá rolando o sol, não tá frio Tá muito frio Tá muito frio Vou ter 27 em baixo Tá todo mundo agasalhado Tô falando o que tá fazendo Tá fazendo o que tá filmando aqui Tá fazendo o que tá fazendo As pessoas tão todo mundo agasalhado Aqui lá dentro tem um fanchão aberto Sabe, tem um restaurante Tem uns espetinhos de gato Lamento Poio a fato Aqui, ó, de comida mais simples E aqui é da legumeca de pano Coelhinho Coelho de Natal Aqui é o pessoal que ficou pra cá Eles conseguem vender Não conseguem vender Não perde não Você paga quanto ficar disponível? Põe? Paga quanto Que bicho A gente trouxe a Liana aqui da outra vez Ela ficou louquinha com o polo de saúde Campinho do ar de glândula Tem que ir pra Liana Aqui é melhor no verão Esses americantes são muito engraçados 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 É muito engraçado Aqui é assim Tem bolso, tem roupa Tem livros também, olha Olha os livros aqui Olha o que você faz Tem livros também de adultos Olha ele Tá calçadinho, você acha? É barato, não sei como eu consigo A mensagem muito É barato, não é! Estou bastante óculado Na casa A mensagem muito A mensagem muito A mensagem muito O que você acha? Tem um tipo de fivela diferente ali Fivela Cadê? Tem um tipo de fivela diferente Você viu lá, Jorge? Outras... Estão voltando, né? Ah, agora foi muito E agora estão voltando A gente vai voltar O limite é um todo Vamos lá, vamos lá Vamos lá A gente vai chegar aqui Vou desligar depois Vou Pavciير Vamos lá Lorena Vou desligar depois